E aí galera, tá aí pra mais um vídeo. Bom, e antes eu quero mandar salve pra galera que pediu, então vai salve aí pra Carlos Game, Victor Marcelo, Kaique, Lisboa e Ricardo. Salve pra todos vocês aí, beleza? Muito obrigado a todos que se inscreveram no canal, tá certo? Bom galera, pra começar vocês vão instalar o APK que tá aí na descrição, né? Não instalar o BB, só o APK primeiro, tá certo? Antes de instalar o BB, vocês vão fazer o hack, tá? Bom, daí depois que vocês instalar, né? Eu não vou instalar porque eu já tenho, tá? Então, vocês só vão instalar aí. Depois de instalar, vocês vão entrar lá no Lookpatcher. O ícone do Google tá diferente, mas o Lookpatcher é o mesmo, tá? Só alterar as configurações do aplicativo. Agora vocês vão ali em interruptores ali, tá certo? Onde vocês vão estar desativados essa função. Em relação a de faturamento do Google, mas vocês vão ativar o link. Agora vocês vão lá em Farming, vai ser a 2 lá em cima, né? Abrir o menu de Patcher, criar o arquivo modificado. Aí a segunda opção, que é a verde ali, ó. E vocês vão ativar essa última função aí também, tá? E coloca aí pro hacker, tá certo? Agora, só esperar aí. Bom, terminou, galera. Ah, ficou só um verde, quer dizer que não vai funcionar. Vai funcionar sim, galera. Sem problema. Você coloca a linha de instalar e instalar. Bota em sim. Bota em instalar. Dá o que, quer dizer, né? Depois disso, galera, vocês voltam aqui. Coloca, vai aparecer e você bota em instalar. Bom, vocês viram que no começo ficou só um verde, tá, galera? Mas vai funcionar certinho, sem problema nenhum. Vai funcionar sem nenhum problema bom. No meu celular tá funcionando. A gente só olha as outras pessoas, sabe que funcionou. Pra vocês instalar e pôr o BB, vocês entram no jogo. Pra quem não sabe instalar o link de como instalar o jogo, tá aí na descrição, tá certo? É o primeiro link do vídeo. Link na descrição desse vídeo, né? Bom, entrou aqui, galera. Vamos testar aqui comprando o multiplayer. Vamos botar ali no hostcam pra comprar. Vamos pôr aí na primeira opção. Bom, tá funcionando como vocês podem ver, ó. Bom, comprou, galera. Olha só. Vou funcionar normalmente o hacker sem problema nenhum, tá certo? Pra quem não é inscrito, se inscreve aí no canal. Se gostou do vídeo, deixa aquele like aí, beleza? Valeu, fui.